A saudade fez toque toque Na sua porta, tu chora e nem se corre, corre Ainda me liga, gaga bicha, se tu pode, pode Me ver agora, é aí que você faz esporte Com a minha vida, dançado nesse meio tempo Que tu me dava, eu fui nesse meio tempo Desapeguei, cê embolava o meio cão Quando ligava, mas...